Olá, meus amigos! Olá, meus irmãos de fé! Vamos dar uma continuidade aqui nos nossos vídeos, né? Lembrando que eu sou o Nicolas Augusto de Morágeis, sacerdote de Umbanda, do Grupo de Umbanda Sagrada, Casa de Ogum. Então, vou dar aqui continuidade aos nossos pontos, hoje vou estar contando os pontos e louvando para o nosso Pai Olorum, alguns pontos que eu conheço, né? Para o Pai Olorum. E dando continuidade aí aos nossos vídeos. E, acima de tudo, queria agradecer a vocês por curtirem os nossos vídeos, se inscreverem no canal e compartilharem esses vídeos com todos os seus amigos e seus irmãos de fé. Muito obrigado a todos! Os anjos tocam seus clares lá no céu, Anunciando o amanhecer Os anjos tocam seus clares lá no céu Anunciando o amanhecer Pai Olorum que tudo vê lá de Aruanda Criou a Umbanda Criou a Umbanda pra seus filhos proteger Os anjos tocam seus filhos proteger Os anjos tocam seus clares lá no céu Anunciando o amanhecer Pai Olorum que tudo vê lá no céu Anunciando o amanhecer Pai Olorum que tudo vê lá de Aruanda Criou a Umbanda Criou a Umbanda pra seus filhos proteger A natureza Criou os homens e os animais Criou os homens e os animais Criou a Umbanda e os orixás Foi ele quem nos criou Foi ele quem nos criou Criou a Umbanda Criou a Umbanda Criou a Umbanda e os orixás Criou a Umbanda e os orixás Criou a Umbanda Criou a Umbanda Criou o rio Criou a Umbanda e os orixás Criou os homens e os animais Criou a Umbanda São Pai Olorum São Pai Criador São Pai Olorum São Pai Olorum São Pai聖 OS LIBANDE Amor Ostopino Esse evangelho dos ofensas Criou a Umbanda e os orixás Quem governa o mundo, só ele sabe governar Os Zambi, quem governa o mundo, só ele sabe governar Foi ele quem criou a vida, quem criou Alpambi, nossos orixás Olorum, 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 Clareia Umbanda pra seus filhos trabalhar Olorum, 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 Clareia Umbanda pra seus filhos trabalhar Os Zambi, quem governa o mundo, só ele sabe governar Foi ele quem criou a vida, quem criou Alpambi, nossos orixás Foi ele quem criou a vida, quem criou Alpambi, nossos orixás Olorum, 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 Clareia Umbanda pra seus filhos trabalhar Olorum, 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 Clareia Umbanda pra seus filhos trabalhar Salva nosso pai Olorum, Olorum é nosso pai Mai Olorum criou a terra, pai Olorum criou o mar Pai Olorum criou o mundo onde reinam os orixás Mas Pai Olorum criou a terra, pai Olorum criou o mar Pai Olorum criou o mundo onde reinam os orixás Mas Paioloro criou a terra, Paioloro criou o mar, Paioloro criou o mundo onde rei os orixás. As montanhas deu pra chegar, nosso pai é rei justiceiro, as matas deu para o xosse, caçador grande e guerreiro. Os rios com pescarias fartas, ele deu a Iemanjá, e o cruzeiro vendido para as almas trabalhar. Paioloro criou a terra, Paioloro criou o mar, Paioloro criou o mundo onde rei os orixás. Os campos com lindos flores, ele deu para as crianças brincar. Pois Paioloro criou a terra, Paioloro criou o mar, Paioloro criou o mundo onde rei os orixás. Os poços deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro vendido para as almas trabalhar. Finalmente criou as ruas com estrelas em lua, para Enxu e Pomba Gira terem como nos guardar. Paioloro criou a terra, Paioloro criou o mar, Paioloro criou o mundo onde rei os orixás. Mas Oloro criou a terra, Oloro criou o mar, Oloro criou o mundo onde rei os orixás. Salve nosso Pai Oloro Um, muito obrigado a todos por estarem até aqui nesse momento do vídeo. Obrigado por deixarem aí um like, se inscreverem no canal, ou deixar também um comentário aí e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e irmãos de fé. Muito obrigado a todos e até a próxima!